Lisboa, Coimbra, Porto, Évora e Portimão são as 5 cidades que acolheram a Festa da Páscoa. Este foi o primeiro dia da Cruzada de Páscoa aqui na Igreja Maná em Alvalade e aqui a festa começou muito animada. Sou maluco por Jesus, sou maluco por Jesus. Hoje teve início a Cruzada da Páscoa aqui em Coimbra na Regional. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Terminamos mais um dia desta Cruzada de Páscoa aqui no Porto. Eu quero mais, eu quero mais. Acabou há poucos minutos a reunião aqui em Évora. Sou maluco por Jesus, sou maluco apaixonado, coração desesperado. Estamos no feixe de mais um dia de Cruzada de Páscoa, tivemos uma noite abençoada. Os vários convidados deslocaram-se para estes pontos estratégicos para celebrar a ressurreição de Cristo, a festa mais importante do calendário cristão. Em Alvalade, um especial destaque para os tempos de mudança ministrado pelo Bispo Ricardo Tadeu. Ao longo da festa, o tema Páscoa foi abordado por diferentes pregadores. Páscoa é a passagem de morte para a vida. E a Páscoa é uma festa muito importante, porque foi aí, neste momento de Páscoa, que Jesus morreu por nós. Foi aí que Ele deu o sangue. Em cada uma das igrejas, os talentos locais brilharam. Coimbra tem mais encanto depois de mais um dia da Cruzada da Páscoa. Na cidade dos estudantes, a festa continuou. A Igreja da Brunheira partilhou os seus talentos, apresentando uma curta-metragem com o tema O Segredo da Páscoa. Em Coimbra, o apóstolo Jorge Tadeu abençoou a todos com a sua presença carismática. Falou sobre as vitórias recentes do nosso Ministério, com uma abertura das estações de rádio e TV. Vamos inaugurar dentro de um mês, ou mais tardar, a Manausata em espanhol, para toda a América do Norte, do Centro e do Sul também. O que é que acham? Depois, o nosso apóstolo ministrou uma palavra acerca da Páscoa e enfatizou o poder do sangue de Cristo. Na Invicta, os feedbacks que levaram o povo à presença de Deus, com hinos de alegria e o Bispo José Rações, trouxe uma palavra de Deus que tinha como objetivo mostrar a todos os presentes que Deus está sempre no comando das nossas vidas. Em Évora, a Bispa Cris Altadeu fez-se acompanhar de dois missionários suíços. Lembrou que o nosso exemplo é Jesus Cristo, pois venceu este mundo. Mas Deus teve misericórdia na nossa. E Ele mandou o seu filho Jesus. Ele deu um rescape. E Jesus veio à terra e fala, todo aquele que acredita em Jesus vai ter a vida eterna. Também o Algarve recebeu a Festa da Páscoa. A não perder a Festa de Verão 2010. Pode pular, eu tô aqui, eu chego à espora, tenho fé, não vou cair.